O Museu de Artes do Rio Grande do Sul vai realizar uma programação especial nos sábados de maio. Todas as ações são de graça. Os sábados de maio vão ter mais cultura neste ano. O Margs anunciou uma programação especial para o mês. Criadas pelo Núcleo Educativo e do Programa Público do Museu, as ações foram elaboradas para diversos públicos, mas algumas são direcionadas a grupos específicos, como as crianças e os professores. As atividades estão relacionadas aos programas públicos de duas exposições que estão em exibição no museu, a Pulse e o Acervo em Movimento. O Margs conta com parcerias com outras instituições da Secretaria da Cultura do Estado, como o Instituto Estadual de Artes Visuais e a Secretaria da Educação. Toda a programação das atividades pode ser conferida no site do museu. Alguns eventos precisam de agendamento prévio, mas todos eles são de graça. O Museu de Artes do Rio Grande do Sul fica localizado na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações do nosso Estado você acompanha a qualquer momento durante a nossa programação. E a gente se vê na próxima edição aqui do Ubra Notícias. Até lá!